o txmb 1935 mostrando aqui como funciona a marcha do 1935 essa caixa zf 16s 16 30s acho que sim como é o modelo dela vai passar aí reduzido aqui galera ó rapaz grita mostra o povo como é que reduz mostra força aí aí reduz e põe primeira aí sai de primeira reduzida acelera primeira simples aí você abaixa o botão puxa segunda reduzida segunda simples aí reduz pro papai ver isso aí põe terceira reduzida terceira simples esse procedimento galera a gente só faz quando você tá subindo um top carregado aqui ó da quarta reduzida quarta simples e agora tem que ser mais um pouco mais ágil você abaixa o botão abaixa aí põe no meio dá um tapa na cabeça do frango e põe quinta reduzida sobe um quinta simples aí é como o caminho é reduzido na na caixa você pode abaixar aqui puxar quatro você pode fazer assim de tudo ele aceita semana só que você tem que apertar a imagem até no fundo aí sobe o botão sexta simples abaixa o botão abaixa o botão e põe sétima reduzida sétima simples nossa chofé ela é muito ela é muito ansiosa põe pra cima faz assim ó agora aí ó e oitava simples a nossa chofé agora tava subindo perdeu força quer reduzir o carro aí pensa a embreagem vai entrar oitava reduzida mas procedimento aí galera é só pra quando você tiver subindo morre igual nós tá aqui assim nossa chofé tá com medo de foguete e eu tive que rapar a barba aí galera ó eu tô aqui no interior fui lá olhando fui lá no lugar lá entregar um leite lá com o meu tio e não podia entrar de barba né nós tive que tirar tudo aí eu tô com até com medo especial para nós na barreira né galera mas então é isso aí daqui a pouco tem um outro videão qualificado aí beleza e aí e aí